Campeonato Carioca, última rodada, o Vasco já campeão, recebe o Flamengo em São Januário, 14 minutos, Edemundo leva pra meia-direita e bate de canhota, no ângulo direito do gol de Gilmar, um golaço, Vasco 1 a 0, aí uma falta pro Flamengo, Nélio sofre esta falta, o Marcelinho é que bate e coloca lá, e ficou nisso, final, Vasco 1, Flamengo 1, Vasco campeão carioca invicto, há 43 anos o Vascão foi campeão invicto pela última vez.